Eu dou, como é que eu vou dar aula? Não dirijo bêbado nunca, eu apenas, ontem que eu bebi. E tem um colega junto com o senhor aqui, ele ia saber o carona, foi pra ele? Aqui, dei, foi ele, justamente ele foi trazer a parente dele, aqui ó, ó aqui. Ele tá dormindo, vocês vieram de alguma festa? Ah, eu tô dormindo, não tem nada a ver com isso, né? Você vieram de alguma festa? Não, nada a ver. Ei rapaz, rapaz. Fala com a gente aqui. Parece que tá dormindo mesmo. Fala com a gente aqui, rapaz. 4.190, por causa? Essa aqui é a coisa que você faz tempo. Por isso que estamos diapolesando, estamos amanhando toda hora. E olha aí, o senhor Antônio apelou, agora eu tô tomando 2 litros de Coca-Cola, senhor Antônio. É, porque eu quero ficar livre do bafômetro. Esse bafômetro, meu, tá livre. Tô fora. Coca-Cola apaga o álcool? Tira o efeito do álcool, Coca-Cola? Sei lá. Eu vou aprender agora. Eu sou novo ainda pra aprender. Então eu vou tentar burlar. E enquanto o seu Antônio aguarda o bafômetro, o amigo dele toma uma cervejinha ali na calçada. A gente pode burlar a lei. Pode. Pode? Pode. Pode não. Aqui, infelizmente... Eu... Eu... E... E...